Olá pessoal, hoje iremos falar de Ekaterina Gamova, uma das maiores jogadoras de vôleibol de todos os tempos, toda sua história e trajetória antes da fama. E Ekaterina Aleksandrovna Gamova nasceu em 17 de outubro de 1980 em Chelyabinsk, na Rússia. A família de Gamova já tinha tradição no vôlei e ela foi apresentada ao esporte por sua mãe, sua avó e sua tia, Lyobov Gamova, que inclusive foi quem começou a treinar ela quando a mesma tinha 9 anos de idade em sua cidade natal, Chelyabinsk. Aos 14 anos, Gamova iniciou sua trajetória profissional no clube local, Metar. Em 1998, ela se mudou para o conhecido clube Uraloska, em Ekaterimburgo. A partir daí, ela foi tendo sucesso no esporte e em 1999 ela foi convocada para a Seleção Nacional da Rússia, dando seus primeiros passos para uma trajetória de sucesso e de muitos títulos pelo país. Devido a sua estatura e domínio de rede, ela foi aclamada como uma das rainhas do vôlei de todos os tempos. Ela possui cerca de 2 metros e 2 centímetros de altura, o que a tornou uma das atletas femininas mais altas do mundo. Ela atuou como oposta e foi a jogadora mais jovem, inclusive, da equipe da Rússia nas Olimpíadas de Sidney em 2000. Os clubes pelos quais o Gamova já passou foram o Avtodor Metar da Rússia, de 1996 a 1998, Uraloska, de 2000 a 2003, o Dinamo Moscou, também na Rússia, de 2003 a 2009. De 2009 a 2010, ela teve uma experiência internacional pelo Fenerbahçe da Turquia. Em 2010, ela retornou à Rússia para o Dinamo Kazan, onde permaneceu até 2016. No que diz respeito aos títulos, Gamova tem duas medalhas de prata por Jogos Olímpicos nas edições de Sidney 2000 e Atenas 2004, bem como possui ouro por duas vezes em campeonatos mundiais nas edições realizadas no Japão 2006 e Japão 2010, bem como bronze na edição realizada em Berlim 2002. Além disso, já foi duas vezes medalhista de ouro pelo Grand Prix nas edições de Hong Kong 2002 e Yoshi 1999. Já foi vencedora por duas vezes também do Campeonato Europeu nas edições da Itália 1999 e Bulgária 2001. O destaque de Gamova na carreira foi tanto que foi anunciado que ela recebeu o diploma do Comitê Internacional de Fair Play por sua impecável carreira esportiva. Em 2016, Gamova anunciou à emissora russa MeshTV a sua aposentadoria. Ela falou o seguinte, Então pessoal, foi isso. Gamova realmente é uma das maiores jogadoras de vôlei de todos os tempos, que conquistou muitos títulos para a Rússia, bem como foi muito importante para o esporte e vôleibol no geral. Obrigado por ter assistido o vídeo, eu peço por favor que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau gente, até mais!